Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também e nesse vídeo aqui você dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! A Carol Nogueira fez uma pergunta interessante aqui que é o seguinte, boa noite. É possível trabalhar com uma entidade incorporada no sonho? Sonho que estou trabalhando com entidades da Umbanda, mas não os vejo, mas sei que não sou eu. Sim, na área da Umbanda é muito frequente, na área espírita também, mas isso ocorre mais na Umbanda, eu sei por observação, de participar de sessões, reuniões e da palestra em muitos grupos. Na Umbanda, Felipe, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Josiel é um mentor, trabalha com você aqui, ele vem e acopla na mediunidade e faz diversos trabalhos, tá? Você, ele não entra no teu corpo, é um acoplamento energético, tá? Você saiu do corpo e veio pra cá, seu corpo ficou aí. Josiel, ele não vai trabalhar com seu corpo, ele vem com você aqui, você é o espírito. Então o que o Josiel faz? Como espírito, acopla no teu corpo espiritual pra aplicar uma energia anatânia, que é uma entidade de lá. É uma incorporação fora do corpo, sendo que o termo incorporação está inadequado, ele não entrou no corpo. É uma interpenetração de campo, um acoplamento áurico. Então o médium que trabalha aqui, certamente ele será médium lá. Agora, olha que coisa curiosa, Felipe. Você tá fora, pode ter o acoplamento com o mentor lá e você não é médium aqui. Também pode acontecer. Na Umbanda, é onde eu tenho visto que acontece mais isso, mas em sessões espíritas também. Mas na Umbanda, acontece com maior frequência, porque é uma das ferramentas parapsíquicas que a entidade de Umbanda usam. O acoplamento do mentor com você fora, aplicando energia. Isto acontece. E também é outra coisa. Pegar uma entidade doente e acoplar com o seu corpo astral cá fora, Felipe. Como se incorporasse o doente pra receber o passe através de você. Então a mediunidade que rola aqui, ela também rola lá fora. Só que fora ela é mais intensa, porque não tem o corpo humano e o limite daqui. Aqui.